Quando eu fui gravar o Galopeira, o maestro, na época o maestro Oscar Nelson Safuan, que era um dos maiores maestros da época, que gravou Chitão Zé e Choró, gravou Milionários é Rico, enfim, os grandes arranjos da época, esse maestro Oscar que fazia, inclusive ele era do Paraguai. Para fechar o disco, o repertório do disco, que era um LP na época, ele falou, Donizete, nós temos que gravar uma música, o repertório não está fechado, não estou gostando. Ah, estava quase pronto. Estava quase pronto. Que música que você gosta de cantar, que música? Aí eu falei, eu gosto de cantar Galopeira. Ah, então canta um pouquinho para mim. Aí cantei lá na hora, no estúdio mesmo, assim lá, na técnica inclusive. Aí ele, essa música é muito boa, você canta muito bem, vamos gravar essa música. E começou a escrever, a fazer o arranjo para a música. Só que na hora do Galopeira, né, Galopeira, que você segura a sustentação da nota, era para ser oito compassos. Só que na hora que ele escreveu, ele colocou vezes dois. Então, na hora da execução dos músicos, eu colocava a voz guia ali, junto com a técnica e os músicos lá dentro do estúdio. Eu, como eu cantava de ouvido, né, eu não tinha, assim, uma noção de música. Eu era criança, eu tinha noção por cantar, né, no instinto, né. Então, meu instinto, o que que era? Quando mudasse a nota, eu tinha que também mudar o meu jeito de cantar junto com a base, né. E essa era o que eu tinha dentro de mim, né. E quando foi feita, a gente chama de base, né, quando foi feita a base com os violões e com baixo e tal, ali, que estava tudo dentro do estúdio, né, o maestro fez e eu segurei a nota. Galopei. Mas ele fez de propósito? Não, ele fez, foi assim, aleatório, foi aleatório. Aí, ele chegou assim para mim depois que ele fez a base, porque antigamente era muito assim, Pinho, tipo, você gravar, era aquelas fitonas de rolo, né. Vai fazendo, né. É, então, o que que acontece? Se você errasse, tinha que apagar tudo ou você tinha que cortar a fita. E era uma grana, para gravador, era uma grana muito grande. Era uma grana que fazia diferença para quem estava produzindo a música, né. Aí, o que que acontece? Os maestros, os músicos, eles não gostavam de errar. Por quê? Era a mandada, a mandada ficou boa? Ficou boa, então... Você tem que começar tudo de novo também, né. Se não, tem que começar tudo de novo. Aí, ele chegou para mim, ele fez a base, ele olhou assim e falou, Doni Sete, você consegue colocar a voz nisso daí? E consegue cantar, não sei o quê? Eu falei, maestro, eu consigo. Se eu conseguir colocando agora, né, eu consigo depois, né. E foi o que aconteceu. Então, a gente, meio que um engano do maestro na hora de escrever, foi o que deu o diferencial na música. Talvez se eu tivesse gravado com menos compassos, né, uma coisa como a música é realmente... A música é oito... Normal é oito compassos? É, chega no máximo oito compassos, né. O galope... Que é bastante também. Oito compassos, você segura numa nota só, é bastante. Agora, dezesseis compassos é quase vinte segundos, dezesseis, dezessete segundos. Não existia a brincadeira antes disso. não tinha, depois que pegou tanto é que nos shows na época, quando eu ia cantar nos shows era engraçado que o pessoal ficava contando no relógio virou desafio e aí, pô cara, isso bombou isso foi o sucesso realmente por um erro do maestro, todo mundo acha que foi foi uma sacada não foi, foi um erro do maestro e foi o que deu certo